Boa tarde, boa tarde, rapaziada. Estamos aqui já no parque Irapuera. Conheci por a primeira vez aqui, nunca tinha vindo, né? Agora é muito legal. Minha filha aí, minha esposa e eu por cá. Aqui no parque Irapuera, aqui. Muita gente. Primeira vez que eu venho aqui. É isso aí, muita gente aqui. Tem a faixa de cristo, tem uma discreta aí, galera. Muito legal mesmo, muita gente. Aqui o lago aí, galera. Muito lindo aí, o lago aí. Tem gente ao redor aí. Olha aí tudo filmando aí, ó. Que lindo, né? Não foi aqui não, está com os peixes. Está filmando, segura aí. Firmar, galera. Está filmando, segura aí. Firmando, segura aí. Vem pra cá, rapaziada. Vem cá. Vem, velho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, galera. A minha filhota, a mulher está ali, não quer aparecer, ela não vai ter que aparecer. É isso aí. Puta, aqui, só não vai ficar aí. Vem cá. Vem cá. Aqui a mulher, filha, o gerro. Tamo aí. Passeada aí. Muita gente aí, galera. Muito lindo aí, ó. Primeira vez que eu vim aqui. Vamos tá... Subindo a escada aqui para atravessar aqui... Galera, olhando ali. Vamos ver daqui de cima, né? Olha aí. E o que é isso aí, galera? Olha isso aí, o Jorão está querendo fazer uma panela. Esse aí é legal, né? Esse é aquele que corre atrás, mãe. É, esse mesmo. Corre atrás, né? Corre. Vai atrás. Mas esse preto deve ser geral. O preto já envolveu. Olha, é igual que o preto. Olha isso aqui, mano. Está morto esse ali, parece? Está morto esse, ó. É um pacu, né? Ou é um... É um cascudo. É um cascudo. É, está morto. É, parece que está matando. Olha esse grandão aqui, amor. Olha aí, galera. Que tamanho. A maioria é desse. Ó. Aquele se bate, né? Esse aí que está na noite, está morrendo. Só para... Se pudesse pescar aqui. Olha, amor. Esse aqui, ó. Uma carpa. Ó. Tá mãe? Não vai trazer o cachorro... O cachorro favelado, não. Tá aí, galera. Tá mãe, ó. O tamanho desse aqui, amor. Então? Igual a minha, quando eu deixo, só fica a cabelo na cabeça. E um pouquinho mais. Tira tudo. Nossa, gente, a cabelo na cabeça, ó. Corre. Olha aqui. Tira, não. Tira tua cabeça. A minha ou a vez... A minha ou a vez... A minha ou a vez que tirou na cabeça. É louco. Aquilo ali está morto. Só parado. Só parado. Aquilo ali está morto, né? Olha lá. Olha lá. Morreu. Era peixe grande, né? Quer carro? Olha lá. Ali, ó. Aquele canto ali, ó. Olha lá. Olha a tilapa, ó. Aquela branca, ó. Olha aquele pretão. Eita. Eita. Da hora, hein? Pronto. Esses pequenininhos, eu acho que o ganso come, como não? Tira aqui, tem uma foto minha aqui, ó. Faz pra lá, pra trás, aqui, ó. Aperta só aqui, ó. De onde? Só aqui, do lado de cá. Não tem... É. Nesse giro? É. Tira uma foto também, mãe. É, não? Foi. É uma carpa. Aquilo ali, é o Vodó, não. O Vodó, como é que chama o nome? Aquele lá. Vodó, né? É? Mas é um... Parece um Vodó, uma carice lá. Bora. É isso aí, ó. Muita gente. Olha o parque aí, ó. Muita gente mesmo. Só que tem gente lá, galera, ó. Muita gente mesmo. Muita gente. Muita vez que vem aqui, ó. E aí, já tem um trenzinho aí, galera. Tá vendo? Trenzinho aí, é.